Acompanhe agora o destaque de hoje da editora da Universidade Federal do Paraná. Hoje vamos falar do livro Introdução à Educação Física Adaptada para Pessoas com Deficiência. A professora Ruth Eugênia Cidade é uma das autoras. O título está na quarta versão e destaca informações sobre necessidades especiais e a participação de pessoas com deficiência nas atividades de educação física e esportes. A ideia do livro é atender os alunos de graduação, dar uma ideia geral do que é a educação física e o esporte para pessoas com deficiência. O livro trata inicialmente do que é a educação física adaptada ou a área da atividade motor adaptada e depois nos outros três capítulos, são quatro capítulos, nos três outros capítulos trata especificamente das pessoas com deficiência na educação física da escola e no esporte e no lazer. Então, ele tem essa ideia geral de mostrar de uma forma introdutória mesmo qual é a área da atividade motor adaptada e dar ênfase às pessoas com deficiência. Essa que é a ideia inicial do livro, ele foi pensado para alunos de graduação, ainda é o único livro de introdução à educação física e ao esporte na área, na nossa área. Nossa área é uma área recente, uma área que está crescendo, então ainda ele é o primeiro livro. A primeira versão é de 1997, depois nós fizemos com a editora da Universidade em 2002, 2005 e agora em 2009. Você encontra o título na livraria da UFPR, que fica no campus da Reitoria, no prédio Dom Pedro II e também no site www.editora.fr.br.